Como posso dominar o toque duplo? Tenho muita dificuldade. Cara, é o seguinte, dominar o toque duplo. Eu já falei isso aqui nessa live. Vou dar uma breve explicação novamente. Pega aqui a baqueta, divide a baqueta em três partes. Mais ou menos igual, não sei se está muito igual aqui. Essa parte aqui, você segura aqui, porque é onde a baqueta mais quica. Se você pegar muito para trás, ela não rebota tanto. Ela fica lá na frente. Se você pegar muito na frente, a ponta levanta e não desce mais. Então, aqui nessa terceira parte, é onde mais ela tem um rebote. Então, uma coisa interessante é você segurar aqui com essa primeira parte do dedo. Aqui, olha. E aí, na hora de você tocar, você não fecha a mão, mas você abre. É muito comum a gente fechar a mão. Ó, fechando a mão. Mas, abre a mão. Abre, abre. Quando ela rebotar, aí você fecha. Ou seja, então, quando você descer a mão, você consegue dar dois toques. Quando você abre, ela fica e você... A mesma coisa faz com a esquerda. É isso aqui. Os toques saem muito limpos, você consegue passar pela bateria inteira. Principalmente do surdo, onde a pele é mais frouxa, ela não rebota bem. Se você fizer desse jeito aqui, você consegue ouvir todos os toques, tá? Faz isso aí. E aí, eu vou te ver aqui. E aí, eu vou te ver.